Música Foi dia de Estância Velha receber o Vem Curtir, com as diversas atrações para a comunidade e também serviços de saúde. O sábado ensolarado contribuiu para levar as pessoas até o centro da cidade, na Praça 1º de Maio. Entre os serviços oferecidos estavam a medição de pressão arterial, assessoria jurídica, conselhos emocionais, brinquedos infláveis, documentação com o Cine de Estância Velha e entre outros. O Vem Curtir, Estância Velha também tem apresentação da Cicred, patrocínio da Concisa, apoio da NET, Universidade Fevale, Unimed, SESC e Prefeitura de Estância Velha.